YAHOO! YAHOO! Oh! Becusbio então ficou com muita fama De todos os vaqueiros o mais popular Ele era um homem conhecido, mais valente e mais feliz Como ele não se estira no lugar E um dia quando olhava pras estrelas Só de farra quis em todas atirar De uma estrela que ele salva, ele fez a estrela da alfa Que até hoje lá no céu vive a brilhar Foi que areia, areia e caiou É, aqueles foram grandes dias para o nosso vio e seu cavalo